Um estímulo à ciência brasileira. O programa Quero Ser Professor, Quero Ser Cientista, lançado hoje, vai oferecer bolsas de até R$ 150,00 para alunos do ensino médio e fundamental que desenvolvam atividades de monitoria e pesquisa em matérias como matemática, física e química. O programa vai oferecer bolsas de R$ 150,00 para alunos do ensino médio e dos últimos anos do ensino fundamental. A ideia é incentivar na educação básica o interesse dos alunos por matérias como matemática, física, biologia e química. Podem ser beneficiados estudantes como Márcio, que está no terceiro ano do ensino médio. Ele participa da monitoria numa escola em Brasília e oferece de maneira voluntária reforço escolar aos colegas que têm dificuldade em física e matemática. A matéria que a gente vê aqui no ano, eu passo para os alunos que ficaram de recuperação ou que estão com dificuldade, eu tiro algumas dúvidas. Jonathan é um dos alunos que recebem o reforço. Os monitores aqui na escola conseguem passar algumas técnicas para a gente compreender alguns conteúdos que a gente no dia a dia não consegue obter, né? Jeremias oferece monitoria de biologia. O estudante se prepara para o vestibular de medicina e diz que a atividade ajuda a memorizar o conteúdo. Dando monitoria de biologia, eu vejo que eu estou me aprofundando mais no assunto, porque a gente tem que se aprofundar mesmo para... Tem algumas dúvidas que os alunos perguntam para a gente. Se a gente não tiver uma base mesmo, um aprofundamento nesse assunto, a gente não consegue responder. Então, com esse aumento de conhecimento, a gente tira as nossas dúvidas e as dúvidas dos alunos também. O CNPq já oferece 10 mil bolsas do Programa de Iniciação Científica Júnior. Com o lançamento, vão ser distribuídas em 2014 outras 30 mil bolsas para estudantes. Até 2015, a meta é chegar a 100 mil bolsas. Um dos critérios é a premiação nas Olimpíadas e depois terão outros critérios. Primeiro, nós vamos selecionar as escolas, as redes, as universidades, os institutos federais, até o final do ano, para o ano que vem fazer a seleção dos alunos através das universidades e das secretarias estaduais de educação. O critério é desempenho. São as notas que eles tiveram, são as Olimpíadas que eles participaram. Então, os bons alunos que gostam de matemática, de física e química e de biologia, são esses talentos que nós queremos estimular para que eles despertem a vocação para a ciência e para, no futuro, quem sabe, serem professores dessas disciplinas que o Brasil precisa. A ideia é que os alunos bolsistas desenvolvam as atividades como monitoria e pesquisa no contraturno das aulas. Por isso, terão prioridade as escolas participantes do Programa Ensino Médio Inovador, que contam com três horas a mais de atividades escolares. Renato participa desde os 12 anos da Olimpíada Brasileira de Informática e afirma que o programa de bolsas é importante para identificar vocações para ciências exatas. Ele toca em dois pontos que, na minha opinião, são chave para resolver esse problema. Um, que é a identificação de talentos. Então, ele se preocupa em identificar nas escolas os alunos que já têm a vocação. E o segundo, que é manter o contato com esses alunos, manter uma orientação, uma tutoria e permitir e fomentar que eles desenvolvam as suas habilidades. Até o fim deste mês, será publicada uma portaria da CAPES para adesão ao novo programa de universidades e institutos federais de educação, ciência e tecnologia. As instituições que aderirem terão de apresentar propostas de atividades a serem desenvolvidas em articulação com as secretarias estaduais de educação. Legenda Adriana Zanotto